Negado o tráfico privilegiado a réu preso quando tentava enviar 326 quilos de cocaína ao exterior. A decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, que está no exercício da presidência. O habeas corpus foi pedido pela defesa de um homem condenado a 16 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e corrupção ativa. De acordo com a denúncia, ele foi preso no Porto de Santos, em São Paulo, com duas outras pessoas ao tentar embarcar 326 quilos de cocaína em um container com destino à Bélgica. O réu ainda teria oferecido 500 mil reais a um policial militar para evitar a prisão. No habeas corpus, a defesa alegou que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região aumentou a pena apenas em razão da quantidade e da natureza da droga e pediu o abrandamento da condenação, sustentando que a situação do réu se enquadraria no chamado tráfico privilegiado com direito ao benefício previsto na Lei nº 11.343, de 2006. Ao analisar o HC, o ministro Og Fernandes ressaltou evidências apresentadas no acordo do TRF-3 de que o homem integrava a organização criminosa ou se dedicava habitualmente ao crime. Segundo o ministro, o valor da carga e a quantia oferecida a um policial foram considerados na pena aplicada. Para o vice-presidente do STJ, o acórdão à primeira vista não permite a conclusão de que o réu esteja sofrendo constrangimento ilegal. O julgamento definitivo do habeas corpus deverá ser analisado pela quinta turma. O relator será o desembargador convocado, João Batista Moreira. Legenda por Sônia Ruberti